Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu já recebi minha placa de captura E estou prestes a gravar Vídeos Mas eu preciso resolver um problema Do áudio dela Que eu já vou providenciar isso Opa, estou fazendo cagadinhas aqui Agora vai Jake mais baixo E ali é o ponto de controle O lugar onde acaba Opa, quase que eu caio aqui Então a gente vai capturar aqui Bem, nos servidores que já estão Dedicados O Jump Adventure Map Ele Ele te deixa com vida infinita Tipo assim Você nunca vai morrer, é muito difícil você morrer Só com o Demoman que você consegue morrer Colocando Três ou mais sticks no chão E tentando voar Se você fazer isso Você vai morrer A não ser que você esteja com A arma de treino, né Então eu vou mostrar aqui Pra vocês A segunda parte Aqui Comecinho A terceira parte já é um pouco mais difícil Passei ela todinha Depois da volta tudo aqui É bem Bem difícil E a quarta parte Eu cheguei quase no final Meu Deu mó trabalho Só que aqui Eu não consigo subir Porque eu criei um servidor aqui Rapidinho E eu não coloquei as configurações Pra Pra ter vida infinita E munição infinita Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Se você gostou Clique em gostei Se você gostou bastante Adicione os seus favoritos E não se esqueça De se inscrever no canal Até o próximo vídeo Galera Fui Tchau 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 Tchau